Música Fala ai rapaziada, olha ai oi de novo Dessa vez vou mostrar pra vocês como resolver o problema da tecla apagada Tem aqui ó, JKL, esse aqui seria o C cedilha Então vou mostrar pra vocês como é que resolve isso ai Primeira coisa, limpar com álcool isopropílico Não pode ser com água e sabão, tá? Porque senão a água desce lá pra dentro e vai estragar seu teclado O álcool, ele é 100% álcool, não tem água E evapora com muita facilidade, tá bom? Limpei a tecla, vou precisar de um removedor de esmalte e um esmalte branco Uma tampinha, vou colocar aqui um pouco de removedor na minha tampinha E vou limpar o pincel do esmalte branco O esmalte tá sujo Vou limpar ele aqui pra ele ficar sem a tinta Vendo? Limpou Uma folhinha branca, ó Vamos enxugar ele Agora que ele tá enxuto Vou pegar aqui um pedacinho de fita Vou cortar E esse pedacinho de fita, a gente vai fazer isso aqui, ó Vamos dobrar a cerda do pincel E deixar apenas duas ou três, tá? As que estiverem bem juntinhas Feito isso Enrola com a fita Deixando só aquela pontinha fininha, tá? Vou recolher um pouco mais E vou pôr outra fita É, pessoal Ficou um pincel Bem fininho, ó Então, com ele É que eu vou Escrever a letra, tá? Vamos pôr um pouquinho de tinta aqui No papel Foi demais Mas tá bom É, pegou aqui, ó Só com a pontinha E vamos lá na letra Fazer a letra Mais um pouquinho Só a pontinha Vamos engrossar um pouquinho mais ela Mais um pouco Mais tinta E agora só falta o tracinho lá embaixo, né? Prontinho Tá aí o nosso cedilha Espera secar um pouquinho Se precisar reforçar Você vai com um pouquinho mais de tinta, tá bom? Tá bom Isso foi feito aqui na tecla de menos e de mais, ó E agora eu vou dar um retoquezinho nela, ó Tá de menos E agora na de mais Pra quem já digita há muito tempo Isso aqui apagado não influencia em nada Mas pra quem tá aprendendo Gera uma grande dificuldade É isso aí galera Se gostou Deixa o like Se não é inscrito Inscreva-se Tamo junto E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau